Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, o primeiro do ano, né gente? Graças a Deus a beirada aqui em casa foi tudo bem, passamos com a família, com os familiares, foi tudo bem agradável, bem gostoso, graças a Deus. Espero também que aí na família de vocês estejam tudo bem com vocês, né? É um novo ano, uma nova fase da vida, né? Não muda muita coisa, mas a gente ganha mais um ano aí pra poder lutar e concretizar aqueles sonhos que não deu pra terminar no ano passado, que a gente possa terminar este ano, né gente? E já começar novos planos também, né? Antes de mais nada de me apresentar, pra quem não me conhece, meu nome é Silvana, sejam bem-vindos por aqui. Eu tenho um canal em parceria com o meu esposo Alê, tá bom? A gente aqui mostra o nosso dia-a-dia, o nosso cantinho, o nome já é sugestivo, né gente? O nome é nosso cantinho do Alê e da C, então é bem simples mesmo, é um cantinho de um casal, somos pais de dois filhos, um casalzinho, né? Matheus e Sara, muito abençoados, graças a Deus. E a gente mostra aqui, eu mostro sobre o meu cabelo, mostro a rotina de casa, culinária, faxina de tudo, né? Vida de família mesmo, tá gente? Espero muito que vocês estejam gostando do canal, agradeço a cada um de vocês que se inscreveram aqui no canal, que faz parte da nossa vida desde o começo, né? E a cada um de vocês que está chegando aqui hoje, muito obrigada. Agradeço a cada um de vocês que decidem apoiar o nosso canal com a sua inscrição, com o seu like, só tenho a agradecer de verdade, né gente? E que a gente possa aí, em nome de Jesus, na presença de nosso Deus, concretizar os nossos sonhos, né? Que não deu pra ser concretizado ano passado, que a gente termine esse ano já pra começar outro. Eu sei que cada um de vocês aí tem planos, né? Maravilhosos, sejam pequenos ou grandes, mas que a gente realize, que a gente consiga realizar, a gente consiga correr atrás, né? Acredite em nós mesmos, acredite em você, eu sei que cada um de nós somos capazes de conseguir. Se a gente coloca Deus, tem uns pés e nosso objetivo, a gente alcança, tá gente? O meu objetivo, por exemplo, esse ano com a Lê, é de alcançar aqui no YouTube os nossos mil inscritos, né? E terminar a nossa obra aqui em cima, fazendo os nossos quartos, né? Deus, queira, queira tudo certo, né? A gente vai lutar, é lógico, porque a vida é feita de luta. E se não tem luta, não tem vitória, né gente? Então, é assim que segue, né? Gente, já convido a você que tá aqui hoje assistindo esse vídeo, se sentir, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, pra assim vocês não perderem nem o vídeo que a gente postar por aqui, tá bom? Já agradeço de verdade, espero que gostem, tá? E a vocês do canal também, já faz parte da família, muito obrigada por todo o vídeo, você está aqui nos apoiando, nos dando incentivo, deixando palavras de carinho. Muito obrigada a todos. Gente, tu com a garganta ruim, perdoe aí, né? Comecei o ano já que a garganta ruim, mas não tem problema, rapidinho passa, né? E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia aí que eu vou fazer, tá? Já coloquei uma massa ali pra descansar, eu vou fazer uma baguete, então já coloquei pra descansar, e agora eu vou dar organizada na cozinha, pra cozinhar de novo, tá bom? Então me acompanhe aí, espero que vocês gostem. Bora pro vídeo! Gente, eu ia lavar a louça primeiro, mas acho que eu vou bater o bolo também já pra assar, tá? Repara a baguncinha que não, tá? Eu falei pra vocês que tá bagunçado, né? Tá bagunçado mesmo. Eu vou desocupar o forno aqui, porque sabe como é que é, né? Caso sem espaço a gente tem que guardar as coisas dentro do forno, onde dá, né? Então é o que eu vou fazer, vou desocupar, vou fazer um bolinho aí pra gente tá lanchando. Daqui a pouco o Ale tá em casa, e eu gosto sempre de fazer um lanchinho, um bolinho, alguma coisinha pra quando ele chega, a gente lanchar junto. Não sei se eu faço nessa forminha, mas é que eu acho que é bem pequenininho, não vai ficar bom não, porque eu adoro comer bolo, o Ale, os meninos também gostam, né? E esse bolo que eu vou fazer, eles gostam bastante, então eu não vou fazer pequenininho, é melhor fazer o grande mesmo. Aí eu tenho que tirar tudo isso aqui, gente, dentro do forno, pra poder assar o bolo, né? Vou pôr aqui. Vou fazer um bolinho aí de frutas cristalizadas. Fica bem gostosinho o sobrou aí das comidas de fim de ano, né? Aí eu já vou usar pra fazer o bolo. Um bolinho simples, vai só pão de trigo, as frutas, vou usar também o essência de panetone. Fica bem gostosinho. Tá? Me acompanha aí. E aí depois eu tenho que vir aqui pra essa beleza aqui, ó. Ó. Maravilha, né? Então já viu, né? Hoje eu tenho um pouquinho de trabalho. A cama da Sarah aqui tá desocupada, porque ela foi dormir lá pertinho da gente essa noite, então já aproveito pra usar como armário também a comandela, né, gente? Já uso mesmo, né? Mas graças a Deus, aí se Deus quiser, a gente vai conseguir aí realizar mais um sonho, né? Que é construir os nossos quartos lá em cima. Bom, então sem enrolação, deixa eu correr logo pra bater esse bolo, que daqui a pouco a lei tá aí. E aí Bom, então sem enrolação, deixa eu correr logo pra bateria. Bom, então sem enrolação, deixa eu correr logo pra bateria. Bom, então sem enrolação, deixa eu correr logo pra bateria. Bom, então sem enrolação, deixa eu correr logo pra bateria. Bom, então sem enrolação, deixa eu correr logo pra bateria. Bom, então sem enrolação, deixa eu correr logo pra bateria. Ó, pessoal, ficou pronta a minha baguetezinha, ó, bem crocante, o bolo tá aqui, ficaram lindinhas, né? Essa baguete é salgada, tá, gente? É uma baguete de sal. E o bolinho que tá ali, né? A manteiga já tá ali, que agora a gente vai comer um pedacinho pra ver como é que ficou. Gente, ficou tudo prontinho, mostrei pra vocês aí, ó. Olha que bonita que tá ali, olha o barulhinho, escuta, olha ou não, né, gente? Escuta o barulhinho, ó. Vocês vai dar pra vocês ouvirem, né, Sá? Tá bem crocante. O bolo também tá aqui, vou cortar um pedacinho. Ah, tá grudante, minha irmã. Tá dorinha. Eu vou comer essa baguete, eu tô com muita vontade de comer baguete. Ó, o bolo também ficou bem, as frutinhas ficam mais aqui no final, gente, ó. Mas tá super cheiroso e super macio, tá? Adoro esse bolo. Hum, muito bom. Eu vou também cortar aqui um pedacinho da baguete pra vocês verem. Vou pegar uma faca maciada. Hum? É uma faca melhor. Não sei que tá bom. Ó. Olha. Que lindo esse barulho. Lindo não, necessitório. Tá quentinho, gente. Tá saindo fumaça. Não sei se dá pra vocês verem aí. Delícia! Vou me despedir de vocês, porque agora eu vou lanchar, né? Também já tô colocando feijão aqui, ó, pra cozinhar, né, gente? Porque daqui a pouco eu ia dar janta, né? Aí já tô fazendo também o alzamento da janta. Gente, o vídeo foi esse. Espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Obrigada por estar aqui. Obrigada a vocês que são todos amigos do canal desde o começo. Obrigada a cada um de vocês. Obrigada a cada um de vocês que estão chegando aqui hoje. E já sabe, né? Se gostaram do vídeo, se gostaram desse tipo de conteúdo, que tem muitos outros aqui no canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o seu like, tá bom, gente? Porque isso ajuda bastante o nosso trabalho. E vou trazer sempre assim, ó, esses vídeos gostosos que eu trago, tá, gente? Não passei a receita, tá? Mas se vocês quiserem aí, vocês deixem no comentário que eu faço outro dia essa baguete pra vocês, tá bom? Deixando a receita tudo direitinho, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Foi só um pedacinho do meu dia hoje, mostrar pra vocês. E começar o ano, né, gente? Porque a gente precisa gravar vídeo, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, querendo Deus. Os abençoem a todos. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.